Vamos lá galera, hoje nós vamos falar sobre oito habilidades essenciais que qualquer pessoa precisa ter na vida se ela quer ter sucesso e mais incrível, nós não vamos falar nenhum deles sobre finanças, nós vamos falar sobre outras habilidades extremamente importantes essas habilidades talvez é difícil aprender, mas eu posso garantir para vocês que elas vão te pagar muito ao longo da vida, ok? porque obviamente se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve para você ter simplesmente informações que vão te ajudar no caminho da sua liberdade financeira e desenvolvimento pessoal e sem mais prolongas vamos falar dos oito pontos que qualquer pessoa precisa saber na vida, então vamos começar a primeira habilidade que você precisa adquirir na vida é aprender a falar em público, isso quer dizer que você vai precisar saber expressar as suas opiniões, as suas ideias mas isso vai servir em tudo na sua vida, não somente aprender a palestrar, dizem que o medo de palestrar estar no frente do público é maior do que o medo de morrer por muita gente eu não acho que isso é grande coisa, eu sei que muitas pessoas que se consideram tímidos realmente tem um favor, mas eu falo para você que qualquer pessoa pode com um pouco de prática superar isso só que essa habilidade de falar em público ou para grupo de pessoas é extremamente importante em todas as áreas se você é empregado, para você arrumar emprego às vezes você vai precisar passar na entrevista, falar com vários entrevistadores ao mesmo tempo na empresa apresentar suas ideias para o seu chefe dentro do reunião da empresa se você é empreendedor, você quer apresentar as ideias, os produtos da sua empresa se você quer ser palestrante, se você quer qualquer coisa, qualquer projeto que você vai fazer na faculdade, na escola você vai precisar se expressar agora a questão é que tem muitas pessoas que têm medo disso, é normal porém, as pessoas muitas vezes se escondem e não desenvolvem isso a única forma de você desenvolver algo que você tem muito medo é se enfrentar talvez você não vai ser um grande palestrante, mas com certeza você vai melhorar e isso vai ajudar você a vida toda segunda, tenha confiança em si mesmo sabe aquele fogo interno de você acreditar em você, que você vai conseguir que mesmo que os outros não fizeram, você vai conseguir que mesmo que ninguém na sua família ainda atingiu aquele objetivo você vai ser o primeiro porque tem muitas pessoas que vêem obstáculos em tudo você, se você tem autoconfiança, você vai ver oportunidade nas coisas isso é essencial para você ter sucesso dizem que não existe rico desanimado, rico pessimista se é verdade, se você não acredita, não em você, não acredita em nada desanimado com tudo, vai ser muito difícil você evoluir na sua vida só que agora eu vou falar para vocês do terceiro ponto, que ela é contrária do segundo ponto olha que interessante se é o segundo ponto, a gente fala que você tem que ser extremamente autoconfiante acreditando em você mesmo, no seu ponto de vista, que você vai crescer que você vai evoluir, que você vai vencer o terceiro ponto, fala exatamente o contrário não o contrário, mas é cumprimento seja honesto com você isso é extremamente importante saiba seus pontos fortes e também saiba seus pontos fracas não se auto engana muitas vezes eu, tendo muitas vezes que eu faço mentoria que eu converso com pessoas eu vejo a pessoa contando que eu sou assim, que eu sou e muitas vezes não tem nada disso, na verdade essa é uma história que ele está contando para ele mesmo que ele é muito bom naquilo, que ele faz isso e muitas vezes faz tudo errado mas, por ser arrogante por não ter, talvez, autoestima alta demais que não combina com aquilo que ele realmente é ele vai para auto enganação só que se você auto engana isso já não é confiança isso é auto enganação você acha que você sabe alguma coisa e se você acha que você sabe alguma coisa que você não sabe isso é um problema sério porque você não vai admitir que você vai precisar aprender que você vai precisar evoluir então, de um lado a habilidade de ter confiança que você vai conseguir mas, de outro lado reconhecer que tem coisas que você precisa ainda melhorar e esse ponto se não se enganar não se achar que você sabe coisas que você não sabe reconhecer quando você tem fraqueza reconhecer quando você precisa de ajuda para poder evoluir é extremamente importante então, vamos lá vamos entrar agora no quarto ponto o quarto ponto aprenda a escutar ok, Ben? sim aprenda a escutar Nelson Mandela que é considerado por todos o maior exemplo de liderança tem vários líderes em toda a nação elas têm os líderes delas e, às vezes, uma nação considera diferente um pouquinho ou usabilidades ou atributos para um líder Nelson Mandela foi reconhecido mundialmente como um dos maiores líderes da história e perguntaram para ele qual é o segredo da liderança qual é as coisas que ele atribuiu mais para ser um bom líder e ele contou a habilidade de escutar ele conta a história que, quando ele era menino ele era filho de um chief de líder de uma tribo ele conta que sempre ele acompanhava o pai dele nas reuniões quando reuniam como as outras tribos ele contou que sempre as reuniões foram da seguinte forma todo mundo sentava em ciclo e o pai dele sempre sempre falava por último olha que interessante quando você fala por último em uma reunião reunião dentro da sua empresa com seus colaboradores quando você fala por último você mostra duas coisas extremamente importantes você ganha duas coisas extremamente importantes primeira coisa você mostra para todo mundo que a opinião deles é importante quando você vem para uma reunião e já fala então gente não temos problema isso eu acho que a gente precisa fazer isso o que vocês acham? já perdeu primeiro você vem para uma reunião e simplesmente escuta primeira coisa quando você escuta todo mundo você dá para eles importância porque eles realmente conseguem se expor o que eles acham sobre aquele assunto a segunda coisa quando você ouve todo mundo você sabe o que todo mundo pensa isso é muito mais fácil para você elaborar as opiniões e as respostas certas depois que você ouviu todo mundo só que agora presta atenção a verdadeira habilidade de escutar é conseguir presta atenção guardar opinião para você isso quer dizer que quando você conversa talvez só com uma pessoa você se sente em reunião quando a pessoa expõe a opinião dele primeira coisa você escuta só que quando você escuta você não fala sim, sim, sim quando você concorda e também você fala não, não, não quando você não concorda você simplesmente escuta escuta o que a pessoa fala e faz o que durante a conversa? faz perguntas perguntas para quê? para você realmente conseguir entender a opinião da pessoa e de onde ela veio e quando você não consegue entender você faz cada vez mais perguntas você realmente entende entende de onde vem a opinião dessa pessoa aí quando você responde quando chega a sua vez de falar você sabe exatamente o que a pessoa na sua frente o que ele enfrenta o que ele acha qual a opinião dele e de onde veio veio essa opinião parece simples mas não é é a habilidade de realmente escutar e depois se expressar quinto ponto administra bem seu tempo o bens mais precioso que nós temos hoje é tempo é o único bens que você não pode recuperar você pode recuperar dinheiro você pode recuperar sua casa você pode recuperar sua conta banca você pode recuperar tudo o tempo que vai embora você não recupera e hoje nós somos eu acredito que a geração mais ocupada na história eu acho que nunca nenhuma geração não tinha tantas distrações e tantas coisas que roubam o tempo todo o tempo dele se você pensa no trabalho no filho no relacionamento na televisão na mídia social nos estudos tudo mostra que você tem 500 coisas para dividir o seu tempo e acontece que pesquisas mostram que 80% do tempo nós não somos produtivos nós gastamos nós passamos nosso tempo e apenas 20% do tempo nós realmente aproveitamos o tempo para desenvolver para ser produtivo e trabalhar nossas habilidades pensa comigo 80% do único recurso que você não pode recuperar você desperdiça trabalha em cima disso trabalha focado que realmente o tempo de você não vai ser desperdiçado porque ele nunca mais vai poder voltar próximo ponto sexto ponto um ponto tão óbvio para de reclamar reclamar quer dizer que você está pedindo novamente a mesma coisa para de criticar para de ser negativo são habilidades extremamente péssimos para quem quer crescer quando você reclama você não assume responsabilidade quando você critica você joga responsabilidade para os outros quando você é negativo você nunca evolui você nunca procura solução porque você sempre vê que o problema está com os outros o problema está com o país o problema está com a situação o problema está com a economia para de reclamar e começa a agradecer começa a procurar onde pode melhorar onde pode conseguir mais sétima habilidade isso é uma habilidade extremamente importante aprenda viver no presente quando você vive no passado você se torna depressivo quando você pensa o que você tinha o que você era o que tomaram de vocês é depressão quando você vive no futuro isso gera ansiedade porque o tempo todo você pensa o que vai acontecer será que vai acontecer será que vai conseguir será que vai dar certo isso gera o tempo todo ansiedade a única dadiva na vida é viver no presente no presente nós temos controle a gente não tem controle do que foi e não temos controle do que vai acontecer mas nós temos controle hoje hoje muitos estudos mostram uma conexão muito forte entre felicidade e pessoas que conseguem viver no presente pessoas que sempre vivem em outros tempos muitas vezes não são felizes e as pessoas conectam felicidade pela vida que você tem e é totalmente errado muitas vezes não tem nada a ver com a vida que você tem muitas vezes descobriam que tem pessoas que são extremamente felizes felizes e elas vivem as maiores tragédias da vida deles às vezes pessoas que sobrevivem ao holocausto e eram muito mais felizes do que pessoas que simplesmente tinham tudo na vida essas pessoas encontraram uma forma de ser feliz uma forma de ser grato pela vida que tem e uma das coisas que a gente pode controlar para ter para viver no presente e ser feliz é simplesmente controlar nossos pensamentos e como a gente faz isso quando você é o seu pensamento nós somos 100% responsáveis pelo que a gente pensa às vezes talvez não é responsável diretamente daquilo que a gente sente mas aquilo que a gente pensa aquilo que a gente nos alimenta a gente é responsável e o que podemos fazer você simplesmente essa é uma habilidade de colocar o tempo todo seus pensamentos no presente quando você começa a pensar no passado ou começa a pensar no futuro você faz uma pausa e fala peraí esquece não posso mudar nem o passado nem o futuro eu posso focar em que eu tenho agora e essa é uma habilidade de você começar a apreciar o momento presente que você está começar a agradecer aquilo que você está agradecer pelo momento se você está no almoço muitas vezes você está almoçando mas está pensando nos problemas no trabalho está pensando nos problemas no conjugal está pensando esquece se você está almoçando agora foca no almoço aprecie a comida aprecie a conversa aprecie a companhia que você tem caso você está almoçando com outras pessoas foca nesses momentos porque o único controle que você tem é o que está acontecendo nesse momento esquece as coisas e cada vez que acontece que você está começando viajar na cabeça pensar no nosso problema o que vai acontecer no podre o que vai acontecer daqui a uma semana esquece volta para o presente e foca no que você tem controle foca em que você pode apreciar nesse momento que você pode agradecer nesse momento eu estou bem estou vivo meus filhos estão bem meus foca naquilo que você tem naquele momento e a oitava coisa essa é uma habilidade que você nunca vai conquistar nada na vida se você não vai ter ela bem instalada em você é a consistência consistência em tudo que você faz muitas vezes a gente vê as pessoas bem sucedidas vê-las lá no topo mas você nunca imagina o caminho que eles passaram você vê o sucesso hoje mas você não entende que são a consistência que ele tinha acumular pequenas disciplinas pequenos sucessos durante anos e anos e anos pequenas disciplinas repetidas e que levou ele pra cá tudo que você fizer na sua vida você vai precisar ter consistência tudo que você vai querer construir de verdade você vai precisar ter consistência nada é construído em um dia nada foi conquistado pelo talento nada tudo foi construído com pessoas que colocaram tijolo por tijolo e um dia construímos um grande castelo o castelo não aparece um dia não aparece um teto de um dia um paredes no outro dia não são pequenos tijolos construídos repetidos o tempo todo que é a consistência na sua vida se você não é uma pessoa consistência se você é uma pessoa que está acostumado o tempo todo pular de uma coisa para o outro pare escolha o que vale a pena na sua vida e foca nisso e seja consistente até que você vai conquistar aquilo que você queria naquele assunto essas são as oito habilidades não são habilidades fáceis de aprender são habilidades que requer praticamente uma vida de estudo mas quando você começa a entender que as habilidades de sucesso elas são adquiridas habilidades de sucesso você pode aprender a desenvolver isso já é a primeira caminhada para se tornar uma pessoa bem sucedida em todas as áreas da sua vida se gostou curte compartilha com outras pessoas e comenta quais as outras habilidades que você acha que são necessárias para realmente ter sucesso na vida um beijo no coração e até o próximo e aí a a a a Legenda Adriana Zanotto